É que foi uma lambança do motorista, né? Graças a Deus não se machucou de forma grave. Teve um outro acidente em Jandai do Sul. A gente lembra de Jandai, infelizmente, aquele ônibus da Pai que acabou se envolvendo no acidente, onde mais de cinco pessoas morreram, né? Um caminhão e o trem bateram no cruzamento. O motorista de 61 anos foi ejetado do caminhão, ficou gravemente ferido. Teve que ser socorrido pelo helicóptero do SAMU. Ele teve duas paradas cardíacas, mas foi reanimado. Uma testemunha contou que o caminhão seguia sentido centro, quando teve uma falha mecânica, parou de funcionar, virou literalmente o passageiro da agonia e, infelizmente, acabou se envolvendo nessa batida. Eu lembro do acidente, ali mesmo em Jandai, não foi nesse mesmo ponto, mas onde aquele ônibus da Pai que estava com alunos e com professores, o motorista simplesmente passou reto, disse que o mato o impediu de ver, mas ele acabou batendo ali e várias pessoas morreram, né? E várias pessoas morreram. Meio de 36, daqui a pouco eu vou voltar com Wesley no centro, vou voltar com a Laís também, falando da polêmica do dia lá do ovo que não é ovo. Uma galera falou, pai, eu comeria primeiro o ovo salgado, depois eu comeria o ovo doce. Você vai participando comigo pelo nosso WhatsApp, tá? 99121-0890.